Olá! Hoje amanheceu um dia chuvoso, choveu bastante a noite agora, parou um pouquinho, mas ainda está chuvistando um pouco. Hoje é domingo e eu resolvi gravar um vídeo para vocês mostrando como germinar linhaça. Porque a linhaça, quando você coloca água, ela cria um gel. E fica complicado a gente germinar sementes de linhaça. A gente consegue fazer brutos, mas germinar não. Hoje eu vou te mostrar como eu faço para germinar. Não esqueça de dar um like. Ah, já deu um like logo para não correr o risco de esquecer. Deixe aí seus comentários. Você já viu germinar grãos de linhaça dessa forma? Se não viu, então vamos aprender. Se você já viu, ótimo, comente aí. Tá certo? Então vamos ao nosso vídeo. Não sei se você viu aqui, se você consegue ver. Mas aqui dentro do pote, elas estão germinadas. Olha as sementes delas. Olha como estão as sementes de linhaça. Bem germinadinhas. Então gente, por que consumir a linhaça? Aqui, eu sempre gosto de guardar as minhas sementes em potes. Eu deixo aqui na bancada. Para sempre lembrar das sementes que eu tenho. E vejo também quando elas estão acabando. A repou. Então a linhaça é a semente do linho. É a semente do linho. E ela é muito rica em fibras, sendo utilizada especialmente como laxante natural. E já que aumenta o volume das fezes, promove os movimentos naturais do intestino. E ajudando a prevenir, combater prisão de ventre, né? Além disso, a semente de linhaça, tanto a marrom como a dourada, elas não modificam muito as propriedades nutricionais. Tem algumas peculiaridades entre um e outro. Mas as duas são ótimas. E elas são ricas em ômega 3, vitamina E e magnésio. Nutrientes com propriedades relaxantes e anti-inflamatórias. E melhoram o relaxamento dos vasos sanguíneos e diminuem a inflamação das artérias. Ajudando também a prevenir o surgimento de doenças, como pressão alta, aterosclerose e infarto. E assim, geralmente você pode encontrar a linhaça em casa de produtos naturais, tá? Muitas vezes você encontra farinha de linhaça. Só que farinha de linhaça não é bom. Ela não contém nutrientes, assim. A maioria dos nutrientes vão embora, porque quando você tritura a semente, tá? Cerca de uma semana depois, ela já está oxidada. Em vez de fazer bem, ela acaba fazendo mal para o nosso organismo. Então se você quer consumir a farinha de linhaça, então você mesmo tritura. Você pode triturar no liquidificador, tá? Ou no moedor de grãos. Eu tenho aqui um moedor de grãos, onde eu trituro ela. Mas, por que é importante consumir a linhaça germinada? Os grãos, quando nós germinamos os grãos, eles potencializam o valor nutricional da planta. Porque daí ela está dando origem a uma nova vida. E pra isso, ela aumenta o valor nutricional dela. E quando a gente consome ela assim, nós estamos nos nutrindo muito melhor. E além de ser mais fácil pra você estar triturando nas vitaminas, né? E tá podendo comer até assim mesmo. Só tem que mastigar bem, né? Então assim, eu por acaso descobri como germinar a semente de linhaça. Porque eu sempre gosto de deixar de molho num potinho, dentro da geladeira. Geralmente eu coloco nesse potinho aqui, e deixo na porta da geladeira. Porque ele ocupa pouco espaço, né? Se eu deixar num pote assim, ele acaba ocupando mais espaço dentro da geladeira. Então eu geralmente deixo tanto a chia como a linhaça. A chia, eu não sei se as sementes estavam velhas, mas elas não germinaram. Não consegui fazer germinar. Talvez se eu tivesse com sementes novas, né? Eu vou tentar ainda. Então eu sempre gosto de deixar, né? Na porta da geladeira, germinando. Eu uso dois os dias pela manhã. Eu coloco tipo umas duas, três colheres da semente de chia e de linhaça demolhada, né? E, então deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? É assim, ó. Ah, e outra coisa. Ela também é muito boa pra saúde dos olhos. Ajuda a controlar os níveis de glicose, tá? Ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. E ajuda também, além de diminuir o colesterol triglicerídeos, ajuda também na perda de peso. E também como evitar, né? Doenças cardiovasculares. E evitar até mesmo o surgimento de câncer. Prevenir osteoporose, manter a saúde do cérebro, gente. Combate ansiedade e depressão, tá? E, assim, ela é rica. Ela ajuda a dar energia. Rica em proteínas. Ela tem tipo 18,3 gramas de proteína em cada 100 gramas, né? Carboidratos, 28,9 gramas. Gorduras boas, né? Como 42,4 gramas. Fibras, magnésio. Ela tem cerca de 392 miligramas de magnésio em 100 gramas. De linhaça, gente. Cálcio, 211 miligramas. Zinco, 1,8 miligramas. Ômega 3, 6,3 gramas. Ômega 6, 5,9 gramas. Fósforo, 615 miligramas. Então, são muitos benefícios da linhaça. A linhaça e XI, elas têm mais ou menos as mesmas propriedades, né? Modifica algumas coisas entre uma e outra. Elas são ricas em nutrientes. E você pode estar inserindo nas saladas também. Colocar na salada, assim, dessa forma germinada, né? Porque ela fica bem molinha. Assim não, assim ela fica mais durinha. Mas assim germinada, ela fica bem molinha. Tá? Então eu vou até colocar aqui num outro pote pra vocês verem melhor a germinação delas. Olha só. Olha aqui ela germinada, gente. Olha que lindinhas. E ela germina rápido. Não demora muito. Você vê que ela não tem. Ela não está molhada, ó. Tá vendo? Ela está seca. Seca assim, ela está úmida, né? Olha. Ela está úmida, tá? Então, como é que eu faço? Eu costumo colocar aqui nesse pote. Você pode colocar no pote que você achar melhor, né? Pote de vidro. Pote de... O pote que você achar melhor. Tanto o pote de vidro, como o pote de plástico, né? Então assim, eu costumo colocar aqui, nesse pote, tá? A quantidade vai achar melhor. Vou colocar um pouco mais. Tá? Pronto. Aí, daqui, eu coloco a água que eu costumo beber. No caso, eu costumo beber água do filtro de barro, né? Então, como eu bebo a água do filtro de barro, então é a água. Pode ser água filtrada, água fervida, água que você tiver aí. A água que você achar melhor. Então, eu coloco uma quantidade de água. Não pode pôr muita água. Então, você acaba afogando a semente, ó. Eu coloco o equivalente a uns dois dedos de água para esse tanto de semente. Tá? Aí, ela vai inchar e não vai ficar sobrando água. Não vai criar aquele gel, tá? Porque se cria aquele gel, acaba afogando a semente e ela não vai germinar. Tá? Desse jeito aqui com os... Você só vai acordar a semente. Tá? Então, aqui eu deixo ela aqui fora da geladeira. Na realidade, essa daqui eu deixei dentro da geladeira, viu? Eu deixei dentro da geladeira. Então, eu tampo aqui o potinho. De forma que não fique entrando ar lá dentro. Porque ela tem, né? Essa parte aqui é um pote para colocar açúcar, né? Mas eu não uso açúcar. Então, eu uso para deixar aqui, ó. Deixa aqui dentro. Ela vai inchar. E depois, amanhã... Depois da manhã, ela já vai estar toda germinadinha. Tá? E você vai ter a sua linhaça germinada, olha. Olha que maravilha. Germinar a sua linhaça. Tá? Rica em nutrientes para você estar colocando nas suas receitas. Tá certo? Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como germinar linhaça. Tá? Então, não esqueça de dar o like se você ainda não deu like. Tá? Veja se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu. Se inscreva. Deixe seus comentários. Às vezes, são... Todo mundo costuma pedir, né? Deixe seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Dê um like. Se inscreva. E muitas vezes, as pessoas não dão muita bola para isso. Só que isso é muito importante para o crescimento do canal. Porque quando você faz isso, você está dizendo que esse vídeo é relevante. E o YouTube vai compartilhar para mais pessoas. E mais pessoas vão saber como germinar linhaça. Tá? E ter um aumento do valor nutricional dos grãos. Desse grão precioso para a nossa alimentação. Antes, linhaça era muito caro. Hoje em dia, a gente já encontra. Ela bem mais em conta. Tá? Aqui eu não tenho valor. Mas, geralmente, eu deixo uma identificação do que se trata. E o valor também. E a data de validade. Tá? Isso aqui eu acabei esquecendo de colocar. Tá? Então, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tá certo? Tchau.